Nós estamos às vésperas de mais um prêmio ARI da Associação Rio Grandense de Imprensa, o prêmio que está há mais tempo no país em atividade, o mais longevo e ele vem marcando a vida de muitos profissionais ao longo dessas décadas. Então, estamos na edição de número 62, Viva o Prêmio ARI, que é a pauta e o tema do nosso programa Democracia, que vai apresentar agora os convidados que entram, como sempre, por videoconferência. Nós estamos em contato com o presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, o Luiz Adolfo Lino de Souza. Obrigado pela presença, presidente. Também com o Paulo Eduardo Barbosa Santos, jornalistas, todos, e ele que é coordenador do Prêmio ARI de Jornalismo. E também com o Wagner Abreu, estudante de jornalismo, vencedor do Prêmio ARI Universitário no ano passado, 2019, quando ainda não tínhamos essa pandemia. E nós vamos também falar um pouco sobre isso, como é que a associação está enfrentando, como é que os jornalistas, de uma modo geral, que também muitos precisam estar na linha de frente, assim como os profissionais da saúde. Eu quero começar, como é uma tradição, presidente Luiz Adolfo, que já participou nesse período de pandemia, mas vamos agora reforçar e ver o que mudou daquele nosso programa para cá, em relação ao impacto que esse coronavírus, essa pandemia e essa quarentena tem provocado na sua vida pessoal e profissional. Vamos começar com o presidente. Por gentileza, presidente. Minha saudação, Zamansky, e aos que acompanham o Democracia. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, à Associação Rio-Grandense de Imprensa. Nós estivemos juntos, Zamansky, na Semana Hipólite da Costa, no meio do ano, quando promovemos uma série de eventos, como sempre, só que já impactados pela pandemia. E, realmente, este ano é o ano, infelizmente, um ano da peste. Infelizmente, todos os nossos projetos, todos os nossos desejos, de uma certa maneira, foram reorientados e readaptados. Felizmente, nós chegamos agora a este mês de outubro, faltando dois meses para a entrega do Prêmio ARI, de jornalismo, com um pouco mais de esperança. Mas, realmente, o ano de 2020, desde março, nos impactou de uma maneira muito especial. E, obviamente, que os jornalistas, juntamente com os profissionais da saúde, tiveram a sua rotina completamente modificada e o jornalismo foi obrigado a ir para a linha de frente, junto com os profissionais da saúde, para informar a população sobre esta inédita pandemia que tínhamos registro unicamente há 100 anos. O jornalismo, felizmente, respondeu com toda a sua missão social, com todo o seu papel de serviço público. E chegamos ao final, praticamente, deste ano, com a importância do papel dos repórteres, dos editores, dos repórteres cinematográficos, fotógrafos, como um grande legado de serviço público e de combate a uma pandemia que alterou profundamente a vida de todos. No nosso caso específico, o trabalho em casa, a maior parte das redações de jornais do Brasil e também professores de jornalismo, hoje estão fazendo o seu trabalho à distância, alterando completamente a nossa relação com o público que consome informação, que consome notícia, mas, de certa forma, revelando toda a capacidade de adaptação, toda a capacidade de inovação e, por que não dizer, de superação dos jornalistas e demais categorias que tiveram que, em relação à cobertura dessa pandemia, se reinventar. É, sem dúvida, sem dúvida, momento difícil que a nossa sorte é que nós podemos, ao contrário de 100 anos atrás, contar, nesse momento, com a tecnologia, o que nos permite continuar nos comunicando como estamos fazendo agora neste programa Democracia. Muito bem, presidente. Agora, Paulo Eduardo, coordenador do Prêmio Ari. Como é que tem sido, fechamos aí, já estamos com mais de sete meses, começamos lá no meio do mês de março, sete meses nesse processo, nessa quarentena, mais alguns mais fechados, outros tendo que sair de casa. Como é que tem sido para ti esse período todo e o que podemos tirar dessa experiência, Paulo Eduardo? Bom, no meu caso, eu estou trabalhando mais do que trabalhava antes. A única diferença é que eu tenho perdido menos tempo em transporte. Trabalhado muito de casa, quatro, às vezes cinco teleconferências por dia, e até quando fazem contato, dizem, tá, qual é o programa? Não, esse eu já fiz, o outro eu já usei, mas é meu possível. E, assim como eu, muitas vezes, no caso do jornalismo, acho que o José Adolfo descansou bem o que está acontecendo com a nossa categoria, que a gente foi para a linha de frente. Também notamos uma queda muito grande de empregos formais, uma quantidade muito grande de colegas que têm emprego nesse período, a gente vê, pela quantidade de associados que nós perdemos, que tinham um débito de conta, né, débito de saldo, que vem as cartinhas, olha, já não está mais entre nós, então já passou pelo departamento pessoal. Então, isso, obviamente, vai ter reflexo na premia-líder. A gente vê também dentro das faculdades uma queda também grande de alguns, mais do que o que tem ocorrido, enfim, eu acho que são sintomas no tempo, né, mas a gente está vendo também uma capacidade muito grande de luta e de adaptação das pessoas. Veja o nosso caso aqui, nós não deixaram de fazer o programa, só estão usando outras ferramentas. E assim tem sido, tanto que a rádio já fazia muito isso, agora a televisão está fazendo o uso desses aplicativos. E acho que esse é o futuro, vejo muita mudança nisso. Perfeito, perfeito. É, tem coisas que mudaram, mas que vão permanecer, né, como legado, porque vai se impor, até porque essa pandemia, a gente está torcendo que venha a vacina, nós já fizemos vários programas de democracia, né, sobre a questão da saúde, da pandemia, da vacina, foi o último programa, e claro que nós teremos vacina em breve, né, só que o processo de vacinação, ele não é tão, né, não vai ser tão rápido como muitas pessoas estão aguardando, né, há uma falsa expectativa também. Não é do nada que vão aparecer 300, 400 bilhões de vacinas, que é o que a gente precisa para fazer a cobertura da população toda, né. Sim, imagina. Elas vão surgir do nada, assim, levar um ano para fabricar tudo isso. Então, teremos mais um 2021, mais ou menos nos nomes dos moldes. Wagner Abreu. Wagner, tu está estudando, né, jornalismo ainda, ganhou o Prêmio ARI no ano passado, na categoria que nós vamos até destacar depois, porque é uma categoria que, né, que veio de um tempo para cá, categoria universitária, Prêmio ARI universitária, e já teve outras experiências também, né, mas vamos antes da gente falar na tua premiação e no quanto isso vem modificando e modificou a tua vida, a tua carreira, a tua trajetória, eu queria saber de ti como é que tu vem enfrentando também essa pandemia, esse período todo, se estás confinado em casa ou se está conseguindo sair e realizar as tuas atividades. Como é que tem sido para ti e o que podemos tirar desse momento dentro da tua trajetória, Wagner? Pois é, Mães, que eu e os colegas também que estão presentes, é uma satisfação estar aqui com grandes jornalistas aqui do Rio Grande do Sul. Para mim é uma tremenda honra, principalmente. Bom, essa pandemia aí vem praticamente, afeta todo mundo, né, os jornalistas, enfim, e para nós, para mim, criou um excesso de dificuldade também, pelo fato de a gente poder acessar, entrevistar as pessoas, enfim, eu gosto de fazer documentários, a gente acaba ficando mais, tipo, isolado, né, não poder ter muito contato para poder gravar, entrevistar, enfim. Essa acho que é uma principal dificuldade, né, que a gente está tendo. Mas o porém é, tipo, que nem o que foi falado aqui, é que tem que se reinventar, né. Exemplo, que nem nós estamos fazendo o programa aqui, que está sendo gravado, cada um nas suas casas, e isso vai continuar, vai permanecer no jornalismo, pelo menos. De alguma forma, isso vai permanecer, né. Certamente, porque a gente está conseguindo, assim, muitas vezes, até ampliar o leque de fontes, né, nesses últimos meses, né, podendo aí acionar profissionais, né, especialistas que estão agora, em São Paulo, como fizemos recentemente, pode ser em outros países, porque a tecnologia já nos permite e nos permitia antes. Só que a gente, né, estava fechado no presencial. Mas vamos lá. Luiz Adolfo, falar um pouco dessa história, né, até o Antônio Goulart já escreveu um livro sobre o Prêmio Ari, que é uma marca, né, que está registrada, uma marca importante, que tem um peso no Rio Grande do Sul, como um prêmio que é o mais antigo em atividade. O que isso, o que é dentro da atividade da Ari, né, toda atividade ao longo do tempo, dos anos, quanto esse prêmio tem, qual é o espaço dele dentro da história da nossa associação, presidente? Pois, Zamansky e telespectadores do Democracia, o Prêmio Ari, o Jornalismo, da 62ª edição, é, na verdade, uma demonstração de força do jornalismo gaúcho. Criado no final dos anos 50, ele só deixou de ser realizado em dois anos, na década de 60, em função do golpe militar de 1974. A partir daí, então, nunca deixou de ser realizado, incluindo os mais importantes veículos e os mais importantes profissionais do Rio Grande do Sul. Um prêmio que tem como slogan, ou lema, o troféu mais cobiçado da imprensa gaúcha, patrocinado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul, há mais de duas décadas. O Prêmio Ari Banrisul, então, é realmente esse troféu cobiçado, não só por profissionais, mas também por estudantes. O Vácio Abreu, vencedor do ano passado, é um exemplo dessa conexão da Ari com os universitários. Nós criamos o Prêmio Ari universitário, na categoria universitária, a partir de 2015. Estamos no quinto ano de entrega do prêmio nas categorias de laboratório, de jornalismo das universidades, de web jornalismo, de jornalismo impresso, de rádio, TV, e um prêmio especial. Então, esses 62 anos do prêmio mostram a própria sociedade gaúcha, o que se falou, o que se escreveu, e o que foi documentado do jornalismo do Rio Grande do Sul. um prêmio independente julgado por profissionais do jornalismo aqui do Rio Grande do Sul e por professores de jornalismo. A categoria universitária, por exemplo, é totalmente julgada por profissionais reconhecidos no mercado e com uma independência que faz com o que realmente o prêmio tem ao respeito de todos os jornalistas. Então, a Associação Rio Grande do Sul e de Imprensa tem no prêmio ARI o principal evento, mas ela não fica só realmente nessa questão de prêmios. Além da nossa posição institucional sobre temas fundamentais do jornalismo, nós também organizamos uma série de encontros, de palestras e de cursos. Evidentemente que este ano nós tivemos a nossa programação muito alterada, mas depois de um impacto inicial, acredito que como todos, a partir do mês de maio, ou seja, 60 dias depois da chegada do vírus ao país, nós retomamos o nosso bar virtual, que é a digitalização do nosso encontro de todos os sábados do Bar Social da ARI. E a gente tem feito esses encontros no sábado pela manhã, às 11 horas, trazendo a oportunidade de falar, como tu comentaste, com jornalistas que estão fora do estado do Rio Grande do Sul, com essa facilidade que agora a tecnologia nos permitiu de colocar em contato pessoas facilmente fora do estado, fora do país, e tem sido uma oportunidade muito agradável de reencontrar amigos, reencontrar companheiros de trabalho e, obviamente, de falar sobre jornalismo. sim, sim, mas está conseguindo vencer esses obstáculos utilizando a tecnologia, eu tenho acompanhado, tem sido realmente grandes encontros, onde se fala muito daquilo que nós gostamos, não é, presidente? Jornalismo, de jornalismo. Paulo Eduardo, vou entrar um pouquinho na dinâmica do prêmio, que tem todos, tem seis décadas, e, nesse ano, nós temos, para falar de, nós temos algo diferente, nós temos algo que a Aris precisou mudar, mexer, em razão da pandemia, como é que se estruturou a organização e depois nós vamos entrar com a questão das informações sobre o período de inscrição e como é que isso vai haver o julgamento, a entrega, o conhecimento, nós vamos ter o conhecimento dos vencedores. Como é que foi esse processo, os bastidores, durante a pandemia, para a organização do prêmio ARI, Paulo Eduardo? Olha, o prêmio, tem coisas que valem pela inovação e outras pela continuidade. O prêmio, nesse ponto, a gente foi até bastante precoce, porque já faz cinco anos que a gente faz toda a parte de inscrições e julgamento que a gente já faz online. Então, as inscrições são através do site e o julgamento dos julgados, os avaliadores entram com o login e sempre. Então, nesse ponto, a gente não mudou tanta coisa. Já tinha, inclusive, as ferramentas para que isso ocorresse. O que mudou, o que tem mudado, o que a gente tem notado é o tipo de inscrições, a categoria que mais tem subido. É jornalismo através de web, por questões óbvias, e a gente tem uma diferença até que parece que a gente se desencabulou de usar o computador, de usar as plataformas de relacionamento online, e esse ano a gente tem a mesma facilidade, a mesma desenvoltura para falar com o pessoal da PUP, como ontem eu estava falando com o Frederico Vestifar e o Passo Fundo. Ou seja, os universitários de lá vão participar normal, assim que os veículos de lá muito mais, talvez, esse ano sejam um ano que tenha muito mais coisas até do interior, principalmente no universitário. Então, essas são algumas mudanças. A gente tem como novidade desse ano, as categorias são as mesmas do ano passado, mas nós vamos ter um prêmio especial, um tropeu, ele não é um prêmio de dinheiro, mas dentro dos trabalhos inscritos, aí não é, aí é a diretoria da NIC que vai escolher um trabalho que vai representar com o melhor trabalho a respeito da cobertura da pandemia. Então, essa é uma homenagem que a gente está fazendo. Uma coisa que eu posso destacar é que o prêmio ali não é, ele não é só uma competição, eu acho que é um processo de aprendizado de confraternização para a categoria. Quer dizer, o fato de participar em todos os mesmos grupos dos principais trabalhos, no caso dos universitários, é um concurso que dá os melhores trabalhos de toda imprensa profissional, também está no mesmo concurso. Então, esse entrosamento, essa troca de informações é muito importante, é muito rica, tanto para profissionais como para estudantes. muito talento surge nessas horas, é a hora de mostrar serviço e é através de um prêmio deles. Uma diferença grande que o Prêmio ARI tem e outros prêmios é que o tipo de julgamento, o tipo de avaliação é uma avaliação técnica. O nosso quadro de avaliadores é metade de profissionais, metade são professores universitários no quadro de profissionais. Quando a avaliação é dos estudantes, os professores não entram, obviamente, por questões de que eles são professores dos alunos que estão concorrendo. Ah, mas aí são profissionais experientes e alguns até de veículos que julgam os trabalhos dos estudantes. São profissionais de mercado que julgam os estudantes e profissionais de mercado e professores que julgam os profissionais. Sim. Nós estamos nesse período, nesse momento agora, no período de inscrição. Isso vai até quando? Vai até quando, Paulo Eduardo? Até dia 10 de novembro. Até dia 10 de novembro. 10 de novembro. 10 de novembro. E os profissionais mandam, os universitários mandam os trabalhos através da internet? Tudo pela internet. Entra lá, se cadastra, abre uma ficha, cadastra, diz qual é o tipo de trabalho, aí ele vai fazer, vai subir o arquivo, se for em PDF, se for trabalho gráfico, se for trabalho de vídeo, ele vai colocar o link, ele vai botar no YouTube, passa o link e trabalho de áudio também, ele vai passar o link de onde ele vai estar. E aí é isso que o avaliador vai receber. Ele recebe o link, vamos no YouTube, ele vai lá, clica e vê que está e vê a matéria que está com o cadastro. Sim. Bom, são vários... E são profissionais avaliando. Oi? Quando é trabalho impresso, ele recebe o PDF, então ele compra, ele tem ali o PDF do trabalho. O PDF é um arquivo digital de imagem. Sim. E os profissionais da imprensa e professores que avaliam esses trabalhos. Aí teremos um período de avaliação. Sim. São duas semanas inteiras de avaliação. Cada trabalho é avaliado sobre cinco critérios. Então, não é aleatório, ou seja, nota 1, são cinco notas. depois dessas notas são somadas e aí tem essa nota final, tem essa média final daquele trabalho. E nós vamos conhecer os vencedores e a premiação. A gente pode até ampliar depois ao longo da democracia como é que vai se dar isso na dinâmica. Mas qual é a data que está prevista? Dia 16 de dezembro, dia 14 e 16. agora não me foge que está... 16. 16. É que 19 é aniversário. Normalmente, a gente faz até 19, mas aí também depende de local para entrega, para fazer a apresentação. Perfeito. Será dia 16 de dezembro. 16 de dezembro. Paulo Eduardo, eu queria só fechar contigo por mais uma questão, depois nós vamos para o intervalo e voltamos para a segunda parte. Ari continua dando para os vencedores das categorias premiação em dinheiro, porque nem todos, até em função da crise agora reforçada pela pandemia, muitos prêmios acabaram, muitos concursos acabaram tirando a premiação em dinheiro. Mas Ari continua dando o prêmio em dinheiro graças até ao apoio que vocês recebem de uma importante instituição gaúcha. Sim, o primeiro lugar recebe prêmio em dinheiro, o primeiro e segundo lugar recebem troféus e os finalistas recebem diploma. Sim, e vocês estão, como disse o presidente, há cerca de 20 anos, com essa parceria com o Banrisul, não fosse isso, principalmente dentro dessa pandemia, ficaria muito difícil continuar com essa tradição, não é, Paulo? Olha, sim, para cobrir os custos, sim, nós temos bastante custos, vários custos que têm, pesado, os proféus, o pessoal envolvido, tudo mais, isso representa a culpa. Obviamente, sem patrocínio, seria quase inviável. A gente poderia fazer de uma forma completamente simbólica, sem dar troféu, porque troféu, obviamente, uma estátua, que é feita, todos os anos, específico para isso. Tem toda a parte de processamento de dados, também custa, não é barato, mas isso garante uma transparência muito grande, garante, é um facilitador grande que a gente tem para poder fazer, através de um pouquinho, sem até um site específico, tudo isso aí gera uma quantidade grande. Quer dizer, presidente, para a gente encerrar e vamos para o intervalo, essa tradição se mantém e o prêmio se mantém com a força, com a credibilidade, também em razão desse apoio que vocês recebem do Banrisul, não é isso? Eu acho importante a gente destacar esse apoio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, mas também do sindicato dos proprietários de jornais e revistas do Rio Grande do Sul, o Sindijore RS, e do sindicato das empresas proprietárias de rádio e TV, o Sindirádio. São dois parceiros de muitos anos também, o Sindijore e o Sindirádio, e fazem essa complementação em relação ao apoio dos veículos de comunicação, porque esse prêmio não destaca exclusivamente o trabalho do profissional, ele também destaca o trabalho do veículo, por isso, ter o apoio do sindicato, das empresas, tanto jornais e revistas, quanto de rádio de televisão, cumprem a missão da Associação Grandense de Imprensa, que desde o seu início tem nos seus quadros, assim como profissionais do jornalismo, tem também representantes das empresas de comunicação. Então, essa 62ª edição do Prêmio ARI, Banrisul Jornalismo, mesmo com toda essa pandemia, eu tenho certeza que terá o êxito, o apoio dos associados da ARI e também desses sindicatos do Banrisul, para que passamos realmente uma grande homenagem ao profissional do jornalismo, às empresas de jornalismo, que se reinventaram, como nós comentamos, que procuraram as mais diferentes alternativas para superar as dificuldades do isolamento e especialmente as dificuldades tecnológicas que iam surgindo à medida que o trabalho remoto era incentivado. Então, é um ano que este prêmio é fundamental para avaliarmos, homenagearmos e saudarmos o trabalho de quem faz jornalismo no estado do Rio Grande do Sul. É um momento histórico e não esqueceremos jamais esse 2020 e todas as adaptações, todo o trabalho para poder vencer esses obstáculos. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo no nosso programa Democracia, que volta na sequência. Voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia e hoje o tema é o Prêmio Ari, prêmio da Associação Rio Grandense de Imprensa, que tem o apoio há 20 anos do Banrisul e nós estamos em contato através da teleconferência com nossos convidados, presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, Luiz Adolfo Lino de Souza, com Paulo Eduardo Santos, jornalista, coordenador do Prêmio Ari de Jornalismo e também com Wagner Abreu, estudante de jornalismo e vencedor, Wagner, na edição do ano passado, ainda não tínhamos essa pandemia, tudo mais presencial, hoje temos tudo mais virtual, mas eu queria que tu falasse da importância desse prêmio já que tu continuas estudando, o que que motivou vocês a entrar e a se inscrever, a inscrever o trabalho de vocês realizado na faculdade, nesse prêmio que tem desde 2015, são alguns anos apenas, e o que que isso tem mudado, o que mudou para vocês, é um trabalho coletivo, em que categoria, fala um pouquinho da tua participação no Prêmio Ari Banrisul de Jornalismo. Bom, o Prêmio Ari é praticamente um incentivo, um grande incentivo para nós estudantes, e isso nos motiva a querer continuar no jornalismo, eu particularmente, eu tive, em 2017, eu conquistei o quarto lugar no Prêmio Ari, e 2019 fiquei em primeiro lugar, mas a história de 2017 foi mais ou menos assim, assim, o incentivo, como é que foi, eu, geralmente, quando os professores mandam a gente fazer trabalhos, sempre, geralmente, fazer trabalhos em grupos, e para mim, eu tive uma sorte, um azar, não sei explicar isso, ninguém dos meus colegas queria fazer grupo comigo para participar desse trabalho, desse projeto. E aí, eu fui sozinho, e quando eu acabei fazendo sozinho, a primeira surpresa, tipo, eu estava meio desmotivado, né, e em 2017, acabei conquistando o quarto lugar, tipo, ali foi, mostrou que era um incentivo, ah, não, vou continuar no jornalismo, e desde então, comecei a praticar muito jornalismo, fazer jornalismo, e a trabalhar com jornalismo, é, isso me incentivou, né, isso me foi pensando que em outras, outros universitários também, pode ser incentivo também, porque, é, ganhar um prêmio é uma, é, mostra, né, o que que, o que está pelo caminho certo, e esse, o prêmio de 2019, do ano passado, aí, a gente, eu e outros colegas, né, é, fizemos um documentário sobre moradores de rua, é, a gente ultramos, em todos os locais, né, queremos, sempre que nós queremos, queríamos mostrar, né, uma, uma forma de uma realidade, de que, é, mostrasse para o sistema, e mostrasse para as pessoas também, toda aquela, é, fazer um jornalismo diferente, né, tanto é que acabamos conquistando o, o grande, tradicional, primaria, em primeiro lugar, e para mim foi uma satisfação imensa, né, que, em 2017, quando eu fiquei em quarto lugar, já pensei, vai, um dia eu vou conquistar o primeiro lugar, um dia eu vou conquistar, e, é, dois anos depois, tive essa surpresa, que, para mim, foi um, um grande incentivo, e que também deve ser para outros alunos também, né, exatamente, deve, não é, que é um prêmio mais antigo do Brasil, e, isso, é uma satisfação imensa, né, e só quem está lá, quem ganha, sente o calor da emoção, né, isso é, é, satisfação total, não tem, não tem preço. E deu para, deu para a gente concluir, viu, presidente Paulo Eduardo, uma outra, outro impacto do prêmio, porque o Wagner estava sozinho, estava abandonado, tirou o quarto lugar no prêmio Aria Universitário, o que que aconteceu? O grupo já se reuniu, né, já chegou junto, para poder disputar, e, e formar esse grupo que rendeu o primeiro lugar, no ano passado, na edição do ano passado, quer dizer, mais um efeito do prêmio Aria, para ver como a credibilidade de um prêmio, pode, pode mudar, as relações, até entre as pessoas, né, Wagner? Muda muito, muda muito, é uma satisfação total, é aquilo, né, só quem ganha sabe, assim, e também é currículo, também isso, né, é currículo, é inquestionável, porque ganhar um primari, todo mundo, quando me apresenta para alguém, quando me apresenta para alguém, geralmente, assim, os jornalistas, ah, ganhou o primari, ganhou o primari, isso já, tipo, sobe um pouquinho o teu ego, né? Perfeito, até nos últimos anos, dentro desse período de prêmio, ali na categoria universitária, a Samara Onofre, que é a nossa produtora, também, ganhou o prêmio, né, ganhou, foi premiada, até num evento que foi, ocorreu na entrega, lá na Câmara de Vereadores, que eu participei apresentando. Muito bem, eu queria mais uma questãozinha, Wagner, como é que está a mobilização? Vocês já chegaram a inscrever para esse ano, para esse ano pandêmico, vocês já mandaram alguma coisa? Pois é, eu particularmente nesse ano, eu não, eu não, eu não movimentei nada, porque é essa questão de, eu sou aquele estilo raiz, né, eu sou de tete a tete, gosto de estar ali, junto na função, ali, eu gosto, eu não sei os meus colegas, mas eu particularmente não escrevi nenhum nesse ano, eu espero que para o próximo, próximo ano, e para os próximos anos, desde uma baixada, nessa questão de pandemia, aí eu certamente vou me inscrever, vou querer lutar para o outro primeiro lugar nesse próximo ano, sim, mas esse ano, eu particularmente não acabei escrevendo, eu não, eu até me desmotivei também um pouco, né, porque eu gosto de estar, eu sou, eu sou aquele, né, gosto de estar junto, a gente tem a função ali, sim, é quando a gente gosta, quando a gente gosta, a gente gosta com amor, né. E hoje tu está produzindo documentários jornalísticos, é isso? Isso. Está nessa função. Motivado também, motivado, como ele disse, o Wagner, pelo prêmio Ari. Presidente, Luiz Adolfo, falar um pouco dessa, a gente estava tratando aqui, dos efeitos, do impacto na vida das pessoas, né, e a gente conversa muito, né, eu já conversei com, entrevistei muitos jornalistas, que falaram que o prêmio Ari foi, muitas vezes, né, um divisor de águas, um motivador, ou algo que, num momento difícil da vida, tu ganha o prêmio e retoma um caminho, ou até desvia desse caminho, para algo que tu deseja mais, né, e isso reforça de qualquer jeito. Isso faz parte do currículo de um profissional, um prêmio da dimensão, da credibilidade, do prêmio Ari Banrisul, de jornalismo, não é, presidente? Sem dúvida, Zamaski, o depoimento do Wagner, ele é muito interessante, porque ele comprova a influência do prêmio na carreira das pessoas. Evidentemente que ninguém no jornalismo, em outras profissões, trabalha para receber prêmios. Está sempre preocupado com a sua missão, está sempre preocupado com a sua profissão e a valorização dessa sua atividade. Mas o jornalismo, que é uma profissão apaixonante, também é uma profissão muito desgastante, é uma profissão muito afetada pelo estresse, é uma profissão de risco. Nós temos inúmeros profissionais que perdem a vida no exercício do jornalismo, seja por violência política ou mesmo por acidentes. Então, é uma profissão que sempre necessita de apoio. O repórter necessita de apoio do editor quando chega na redação, impactado por uma notícia que ele acabou de cobrir, por um depoimento que ele colheu. Então, é uma profissão que necessita necessita de diálogo, necessita de compreensão e, evidentemente, que reconhecimento é fundamental para que as pessoas se renovem e busquem outros caminhos e que, dentro da profissão, continuem com o mesmo entusiasmo que quando começaram. Então, para um estudante, o Premio Ari é, sem dúvida nenhuma, um estímulo. Mas ele também é um estímulo para muitos veteranos, profissionais que estão há mais de 20 anos, até com quase 30 anos, porque, realmente, o dia a dia da profissão, as matérias, o conflito, a tensão que gera a cobertura jornalística, necessariamente precisa de um carinho, precisa de um estímulo. E o Premio Ari é, felizmente, esse estímulo que nós, há 62 anos, conseguimos levar para os jornalistas do Rio Grande do Sul. E o que o Paulo Eduardo falou, presidente, queria também repercutir contigo essa ideia de, que eu acho muito adequada, de ter um espaço para as reportagens exclusivamente sobre a pandemia. Claro que é um leque, porque nós, por alguns meses, pelo menos, a gente via nos telejornais, que eu acompanho mais, ou por rádio, qual era a porcentagem referente à pandemia? Próximo de 90%. Então, se produziu muita coisa. E eu acho que é uma categoria que é importante também, embora muitos trabalhos tenham interfaces diretas com a questão do coronavírus, da questão da saúde, do impacto econômico, mas ter uma categoria me parece algo que vai valorizar ainda mais o trabalho neste ano dos nossos colegas jornalistas. não é isso, presidente? Exatamente, Zamansky. Tudo é inédito neste ano. Tudo está acontecendo pela primeira vez. E nós, na organização do prêmio, pensamos em fazer um destaque a esta cobertura do coronavírus. Não que o prêmio Ari não tenha uma categoria especial, que nós chamamos de Prêmio de Contribuição à Imprensa Antônio Gonzalez. Criado nos anos 90, este prêmio destaca projetos, iniciativas e personalidades do mundo do jornalismo, com essa contribuição à imprensa. Este prêmio é uma categoria especial do próprio Prêmio Ari de Jornalismo. Só que este ano a cobertura da pandemia provavelmente trará uma infinidade de trabalhos dedicados a esse tema, especialmente os de reportagem. Talvez de categorias como fotografia, quem sabe, até outras mais específicas, como o Charge ou até Arte e Planejamento Gráfico. Então, essa decisão, nós ainda estamos aguardando a chegada das inscrições, a divisão pelos grupos de jurados, para, ao final, decidirmos esta categoria. Mas acreditamos que será importante por esse momento histórico e também pelo envolvimento com profissionais que realmente doaram muito do seu tempo, inclusive com essa característica de que os jornalistas em casa acabaram trabalhando praticamente full time, vendo na TV, no rádio, no jornal, outras tarefas, inclusive em função da chegada desses aplicativos e desses softwares de teleconferência. Muitos não apenas escreveram, muitos também participaram de vídeos, participaram de podcasts. A rotina realmente alterou-se profundamente, tornando ainda mais presente esta questão da multitarefa para o jornalista. Então, a tecnologia impactou de uma forma muito forte a jornada de trabalho e, obviamente, a qualidade do trabalho do jornalismo. Eu espero que a gente tenha condições de escolher nessa categoria especial um trabalho que sintetize toda essa dedicação dos profissionais jornalistas e dos veículos de comunicação do Rio Grande do Sul, assim como dos estudantes. A criação deste prêmio universitário em 2015 foi uma preocupação constante da Ari e ela surgiu no momento em que a gente começou a perceber a valorização dos laboratórios de jornalismo. quando as faculdades até em função de mudança de currículo organizaram os seus laboratórios de jornalismo, inclusive para atender a legislação do estágio no jornalismo. E era muito grande a produção de laboratórios de jornalismo a partir do ano de 2015. Então, essa criação do prêmio universitário também é uma influência das inovações e das mudanças no jornalismo. Porque todos sabem, acho que poucas profissões são tão impactadas pela tecnologia quanto o jornalismo. Sim, o que muda, o que impõe aos profissionais terem, saberem lidar com toda essa carga de informação nova e de usar os equipamentos, a nosso favor como nós estamos fazendo aqui para poder colocar no ar o nosso programa Democracia. Paulo Eduardo, uma última questão para a gente fechar, depois eu quero conversar com o Wagner Abreu para os nossos encaminhamentos. A gente reforçar, então, esse momento que estamos de recebendo inscrições. Eu queria que tu passasse aí algum serviço de, se alguém tiver dúvida com o que fazer, e que tu reforçasse também, por gentileza, essa possibilidade de, através da comunicação que tu tem visto que há um interesse e talvez uma participação maior de outros, de cidades do interior, de pontos mais distantes nesse ano em relação aos outros anos. Falasse um pouco disso, então, desse momento que nós estamos vivendo, começando pelo período de inscrição de trabalho. O período de inscrição termina no dia 10 de novembro, às 18 horas. Por que essas 18 horas? Às 18 horas, a gente atrapalhando, a gente vai lá, desliga o computador, agora não entra mais nada. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, a corrigir isso. A dúvida você pode passar um e-mail 24 horas por dia ou você pode ligar para o nosso telefone 321-555. A maneira mais que eu decorei até hoje, não esqueça, é 321-555. A das 13h30 às 17h30. A gente também está com redução de carga horária o atendimento externo. O que mais? As instruções, o site não é muito explicativo de cada uma das coisas e qualquer coisa não chama do telefone. Tem como entrar no site e acessar essas informações? É muito simples, premiariadejornalismo.com.br e até o nome dele é para facilitar. É cumprido, mas é fácil de lembrar. premiariadejornalismo.com.br Entra no site, ele tem instruções, tem regulamento, tem a ficha de inscrição para estudante, para profissional, escolhe a categoria, aí ele vai pedir os dados. Uma ficha que preenche, ficha de crediário, ficha de compra, alguma coisa, qualquer site de compra, não é muito diferente. depois ele vai te dar ali o link que é para a turma não cuidar da matéria. E é bem isso. Ele é muito simples. Sim. Mas, dúvida, eu tenho vontade. Perfeito. E a premiação... São trabalhos publicados de 1º de novembro do ano passado, de 2019, a 31 de outubro desse ano. Então, ainda tem os diazinhos para publicar aí, ou se tiver alguma matéria assim quase para sair, então a bota publica, bota no ar, matérias publicadas no que for no ar até dia 31 de outubro. Perfeito. Para a gente encerrar, a premiação em dinheiro é para o vencedor em cada categoria, apenas o vencedor. Isso é o valor mantém dos outros anos? Como é que... Qual é o valor que hoje está sendo pago para... 3 mil reais. 3 mil reais para o vencedor de todas as categorias. Uma coisa importante é o seguinte, a quantidade de categorias é grande, são várias categorias profissionais, são os que recebem prêmio de dinheiro. Dos universitários, há o prêmio de mil reais para o primeiro lugar da categoria em todos os universitários. A gente tem a média de cada uma das cinco categorias e o trabalho que tiver a maior média é o prêmio, é o prêmio entre todas as categorias universitárias e aí ganha troféu e o prêmio de dinheiro. Perfeito. Perfeito. É uma grande motivação também. Ninguém, como diz o presidente, ninguém faz uma matéria, uma reportagem para ganhar prêmio, mas é uma boa consequência principalmente em período de pandemia. Queria a tua despedida, Wagner, um minutinho aí para o teu encaminhamento, falasse um pouco, fazer a tua última mensagem aqui dentro do Democracia. Bom, obrigado de novo pelo convite, para o presidente Lino, para o Paulo Eduardo, para o Tisa Mansky também, deslongear, e estar presente de vocês. E que vida longa ao Ari também, ao Prêmio Ari, que possa ter novos recordes, de novas inscrições. Enfim, obrigado por esse espaço, por estar aqui com vocês aqui, e vida longa. Beleza, muito bem. Parabéns pela participação tua, pela vitória do ano passado, e que isso te motive a continuar trabalhando e produzindo os teus documentários, quem sabe participando no ano que vem desta categoria. Para encerrar, Luiz Adolfo Lino de Souza, presidente da nossa Ari, agradeço muito também ao Paulo Eduardo, ao Wagner, mas sabe que esse é um programa Democracia, mas a nossa democracia é presidencialista, então vamos encerrar com o presidente. As últimas palavras, uma mensagem para a nossa categoria, principalmente, nesse estresse todo que estamos vivendo. Zaman, que eu agradeço em nome dos colegas da Ari, à TV Assembleia, pelo apoio, sempre na divulgação dos eventos da Associação Grandeza de Imprensa. Cumprimento o Wagner, vencedor do Prêmio Universitário do ano passado e acredito que ele, superadas essas dificuldades que a gente vem encontrando, um estresse emocional muito justificável, que ele continue apoiando o Prêmio Ari, escrevendo seus trabalhos e, principalmente, se dedicando ao jornalismo. E agradeço também ao Paulo, que é um... Obrigado. de muitos anos de prêmio, muito experiente, sempre selecionando jurados e sempre conduzindo um prêmio com a competência e o profissionalismo que a gente exige. A questão de hoje é que o jornalismo, nessa pandemia, sai mais forte. Os profissionais do jornalismo, enfrentando todas as críticas, enfrentando todos os ataques, que eles conseguiram com o seu trabalho, com a sua experiência e, especialmente, com o seu lado humano, reafirmaram a importância da vida, reafirmaram a importância de olhar para o outro, de ter respeito pela dor das famílias, de ter respeito pelo trabalho dos médicos, de valorizar o profissional da ciência e, acima de tudo, buscar luz quando a gente tem uma tentação de muitas pessoas pela escuridão, infelizmente. Então, o jornalismo está cada vez mais importante pós-pandemia. E nós ainda temos que fazer muito, porque vejam os noticiários que vêm da Europa sobre a segunda onda. Nós temos que ter muito cuidado para que não se repita o que nós estamos vivendo e como está acontecendo na Europa. Portanto, o papel do jornalismo, o papel das empresas e, especialmente, o lado humano, o lado de uma pessoa que se preocupa com o outro, foi valorizado através do trabalho dos repórteres, dos fotógrafos, dos editores e de todos que, no jornalismo impresso, no webjornalismo, no rádio e na TV, estão, dia a dia, cobrindo essa pandemia de caráter absolutamente histórico, nunca visto, em que, infelizmente, hoje nós chegamos à marca de 150 mil vítimas desta pandemia, que, independentemente de posições políticas ou de posicionamento pessoal mesmo, tem que ser coberta por profissionais que têm esse papel social, essa missão. Graças a Deus, os jornalistas brasileiros vêm desempenhando muito bem. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. E dessa escuridão, nessa lado sombrio referido por ti, presidente, é que nasce, e já fizemos vários programas sobre isso, as famosas fake news, e eu acho que o melhor antídoto em relação a isso, ao enfrentamento, é justamente com o jornalismo profissional, competente, e que é valorizado pelo prêmio Ari Banrisul de jornalismo. Muito obrigado ao presidente da Ari, Paulo Eduardo, ao Wagner, e principalmente a todas as pessoas que estão nos acompanhando até esse momento, e os jornalistas que têm interesse, então inscrições abertas até o dia 10 de novembro, informações lá na Ari, Associação Rio Grandense de Impressa. Esse foi o nosso Democracia de hoje, até o próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho